Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa, nesse momento, para poder compartilhar um pouquinho com vocês aí um tema que eu escolhi. Como o Alexandre falou, hoje em dia todos nós estamos em casa, ficando muito mais com as famílias. É um tema que vale a pena e vamos ver o que o Evangelho nos fala e o que a gente tem que fazer. O casamento na visão espírita. A definição, o casamento é o compromisso de união entre dois espíritos que se reencontraram na Terra para juntos compartilharem as oportunidades de crescimento espiritual, moral e social, a busca da perfeição relativa. Olha só que tarefa, que missão nobre que nós temos. Relativa por quê? Porque nós não vamos nessa encarnação, por melhor que nós sejamos, vamos ser perfeitos. Nós vamos estar seguindo no caminho do bem, no caminho evolutivo, mas a perfeição ainda tem muito tempo para frente. Vamos lá. É um compromisso que envolve respeito, afinidade, amizade, companheirismo e cumplicidade, onde um amparo o outro com responsabilidade para chegarem juntos ao objetivo maior firmado na espiritualidade. Então, o que está falando aqui é o seguinte, não tem um acaso. No nosso planejamento, no plano espiritual, o que acontece? O que aconteceu? Nós já se programamos, a maioria já se programou com quem vai ser sua família, quem vai ser o esposo, a esposa, os filhos, os familiares. Então, a gente fez esse planejamento no plano espiritual. Nós estamos fazendo o que aqui na carne? Colocando isso tudo em prova. Agora, vamos ver aqui a visão espírita. O casamento casual. O que seria esse casamento casual? O primeiro encontro de duas criaturas dessa espécie de casamento tem o casal conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se. Sem dúvida, na próxima vida terrena, reencontraram-se para uma reconciliação. Então, essa é a visão do casamento casual. Pode ser que não estava no seu, na programação, você se casar com aquela pessoa, mas estava na programação o quê? Você vai encontrar aquela pessoa, você vai ter alguma coisa com aquela pessoa, mas não necessariamente casamento. Mas a gente sabe que aqui na Terra, os nossos instintos, às vezes, falam muito mais alto. E o quê? Casaram. Não eram para se casar. Mas, tudo a gente consegue trabalhar da melhor maneira possível. Então, nós vamos seguindo aqui para ver quais são as outras visões de casamento que a gente pode ter e depois o que a gente precisa fazer lá na frente. Tem o casamento provatório, que é o reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento, que no passado desentenderam-se, por isso voltam a encarnar para superar as provas a que foram submetidos e progredirem. Olha só, aquilo que eu falei do casual no primeiro, que se ocorreu algum desentendimento, eles se separaram e ficou algum problema para eles resolverem, não tem problema. Se eles não resolveram nessa vida, eles vão ter uma outra oportunidade para resolver isso. Como o casamento provatório falou, é uma oportunidade de reencontro e reparação. Tem também o casamento expiatório. Em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Reencarnaram em novo lar para corrigir os erros cometidos. É um casamento de resgate. Alguém aí está... Ah, sou eu, sou eu. Não, calma. Calma, calma. Vamos deixar mais para frente para saber onde a gente está, tá? Brincadeira, pessoal. Sacrificial é a união de um espírito um tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliar a progredir. A Adriane deve estar me ouvindo, deve estar falando assim, olha, é o que o Marcio está fazendo, né? Mas vamos lá. Olha só, nesse aspecto, tem o que está mais evoluído, ele vem para ajudar o menos evoluído. Olha que legal. E aqueles afins, espíritos evoluídos com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente. Corações afetuosos, juntos, com objetivos supremos para, aliados, adiantarem-se espiritualmente. Então, esse é o panorama dos tipos de casamento que a gente pode ter na visão espírita. Mas olha lá, não sabemos em qual categoria nos achamos e não existe o acaso. Por isso, ninguém se acha sob o mesmo teto por uma mera casualidade. Então, a gente não sabe, não sabemos quem fomos, os nossos parceiros, o que foram, mas o que a gente sabe é o seguinte, nós estamos juntos nessa, para quê? Para um ajudar o outro a evoluir, a se melhorar. Esse é o nosso propósito no casamento, tá? Vamos ver um pouquinho da cerimônia, cerimônia do casamento na visão espírita. Para o Espiritismo, o casamento se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência, no templo do universo. Por isso, não é necessária uma cerimônia religiosa. Você não precisa ir na igreja para se casar, não precisa desse ritual, porque é um ritual da igreja católica ou de alguma outra igreja, algum outro segmento religioso. Não necessariamente precisa. Mas pode sim juntar-se um grupo de amigos para juntos ler um trecho do Evangelho e vibrarem em benefício dessa união. Olha só, que coisa mais simples e mais pura. Naturalmente, o casamento se vinha ao dever a ser cumprido pelos Espíritos. Porque nós estamos fazendo o quê aqui na Terra? Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, as leis de Jesus, mas também temos que seguir as leis civis. que falam que, numa união, o marido e a mulher têm que se casar pela sociedade. Porque legitima a união perante as leis vigentes que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres. Agora, vamos falar um pouquinho... O amor se modifica com o tempo? Será que ele é igual desde quando ele conheceu a nossa parceira e o nosso parceiro? Passando por um mês, dois, um ano, dez, vinte, trinta, quarenta anos? Será que ele é o mesmo em todos os aspectos, na mesma intensidade? Ou ele vai mudando através do tempo? Então, olha só, carência afetiva. Na verdade, a gente pode ter conhecido o nosso parceiro por uma carência afetiva. Pode ser que, no momento do casamento, nós vamos ter essa carência. Porque pode ser que vai faltar alguma coisa para a gente. O amor, paixão, é aquele sentimento que, no começo, é aquela intensidade, aquela loucura. Só que, como eu te falei, aquilo ali não se mantém durante todo o período de casamento. Mas faz parte do casamento. O impulso sexual, também, o sexo faz parte do casamento. Mas, como ele falou, o impulso sexual, será que ele vai, na mesma intensidade, do começo do casamento, até dez, vinte, trinta, quarenta anos? Ele faz parte, também, do casamento. O amor-sentimento, que é aquele amor verdadeiro. É algo que pode ser que a gente, no começo, a gente não tenha esse amor verdadeiro, mas ele vai se transformando para chegar numa etapa do nosso casamento, da nossa vida. Aquele sentimento que a gente nutre por aquela pessoa, que chega numa hora e a gente não consegue mais viver sem ela. Que é o amor companheirismo, também. E, no final, o amor incondicional, o amor universal. Vamos pensar, cada um de nós, nós já passamos por essas etapas, ou estamos passando, ou vamos passar. Mas, tudo isso, são aspectos do casamento, que, com o passar do tempo, mudam um pouco, se completam. E isso que faz do casamento, na visão espírita, vamos dizer assim, algo mágico. Mágico, por quê? Porque nós estamos juntos para nos melhorar. É claro, tem muita coisa que a gente passa, mas o objetivo, e aquilo que Jesus nos ensinou, é o quê? Vamos seguir juntos no caminho do bem, um ajudando o outro. A importância da relação conjugal. Deus permite, nas famílias, encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo fim, de servir de provas para uns e avanço para os outros. Pensa cada um na sua família. Todo mundo gosta de todo mundo? Você não tem uma afinidade mais com um e menos afinidade com o outro? Os bons têm campo de trabalho. Os maus se melhoram pouco a pouco, com os cuidados que recebem. Seu caráter se modifica, os hábitos se melhoram, as antipatias desaparecem. Olha só, o que esse relacionamento faz, o que ele propicia. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas. Os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando casais, prejudicando filhos já desorientados e mal educados. É verdade, a gente tem que buscar uma sintonia, não só do casal, no lar. Ela tem que ter uma sintonia boa para quê? Para você buscar se ligar às esferas superiores. Porque se você só tiver briga, com quem você vai estar se ligando? Esferas superiores? Eu acho que não. Estamos aqui num mundo de prova e expiação. É um mundo mais negativo do que positivo. Se você, dentro do seu lar, não tiver uma boa conduta, não fizer oração, evangelho no lar, tiver só brigas, quem que vai estar lá? Para quem você vai estar chamando para o seu lar para ficar com você? Essa é uma coisa que a gente tem que buscar para se pensar. O que eu quero é para o meu lar? Olha lá. Requisitos para uma relação se configurar casamento. Duas pessoas que se propõem a amar e respeitar seus parceiros. Deverá respeitar não só a fidelidade, mas principalmente os sonhos e ideais de cada um. Promovendo e proporcionando o bem-estar individual do outro. Não tem o meu sonho e o seu sonho. É o nosso. Uma hora vou ajudar você no seu. Uma hora você vai me ajudar. Uma hora vai ser o nosso sonho. Isso que a gente tem que fazer. Um ajudar o outro. Essa cumplicidade que o casamento proporciona, que nós temos que buscar, batalhar, dia após dia. A união e o companheirismo fazem o casal vencer qualquer dificuldade, seja no campo material ou espiritual. Olha lá. A união e o companheirismo. Olha, são dois aspectos importantes que a gente tem que ter no casamento. Eu não estou casando só com outro espírito, outra pessoa. Mas tem um propósito, tem um objetivo para com ela. E olha só, união e companheirismo. Você vai ter essa união e companheirismo com um mês de casado, um ano, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E às vezes, você leva isso até para o plano espiritual. Porém, entende-se por companheirismo a compreensão, a aceitação, o respeito pelas diferenças e o desejo do bem-estar do outro. Olha só que bonito. Compreender, aceitar a pessoa como ela é. Respeitar as diferenças, porque todos nós somos diferentes um do outro. Podemos ser parecidos, mas cada um é um ser único, é um espírito único. Vamos falar aqui de alguns indícios que indicam uma fragilidade no casamento. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. O casal está junto, mas não tem um diálogo, não tem uma conversa. Eu sei que você vai ter momentos que você vai querer ficar um pouquinho mais quieto, recluso, mas é um período, um momento. Você não vai fazer esse silêncio sempre quando está com a pessoa. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro. Parece que tem aquela repulsa pelo companheiro. Fala, meu Deus, está chegando aqui. Ira disfarçada quando os parceiros emitem uma opinião. Você está tendo aquela conversa, ele fala o que ele acha, ou ela fala o que ele acha. Aí vem aquele sarcasmo, vem aquela resposta que dá. Será que é isso? O companheirismo ou não? Saturação de temas habituais, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras ou inacabáveis novelas de televisão e filmes. Imagina só que chegou ali, os dois estão juntos, um vai ler um livro no canto e o outro no outro. Não tem mais aquele diálogo, a conversa. Acabou o livro, fazer o quê? Não, eu vou levantar, vou ver televisão. Ah, vai ver televisão, acabou o programa, vai lá, vai ver outro livro. Então, assim, são duas pessoas vivendo no mesmo lugar, só que cada um fazendo coisas diferentes, sem uma relação, um relacionamento. Desinteresse pelos problemas do outro. Olha só, se eu estou junto com uma pessoa, não quero assim, bom, eu estou bem, você não está, fazer o quê? Eu tenho culpa? Não. Você tem que estar junto da pessoa para ajudar. Mútuo, interesse mútuo, um querendo o bem-estar do outro, um ajudando o outro. Até porque na nossa vida, são altos e baixos, e um tem que estar pronto para suportar o outro. Falta de intercâmbio de opiniões. Eu acho o que eu acho, acabou, você acha que acabou, não tem mais conversa, eu já sei a sua resposta, eu já sei a sua opinião. Não, não é assim. Atritos contínuos que ateiam fagulhas, desentendimentos, capazes de provocar incêndios em forma de agressão, desta ou daquela maneira, e muitas outras mais. Sabe aquela resposta com outro sentido, um duplo sentido? Você está dando uma resposta, mas já está dando aquela cutucada? Será que vale a pena você fazer isso? Olha lá, ele está falando que é um indício que tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Você vai fazer isso para um companheiro? Brincar é uma coisa, é uma coisa muito sadia. Mas nesse aspecto, desinteresse pessoal e sexual pelo outro, acabou aquele interesse pelo que o outro faz, acabou aquele interesse pelo sexo, tem alguma coisa errada por aí. O cansaço cotidiano e a apatia são elementos destrutivos da felicidade. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar se moldar. Porque o cotidiano acontece. Quando você conhece a pessoa, você está conhecendo a pessoa, quando você começa a namorar, quando você vai morar junto, aí que você vai conhecer a pessoa. Mas nós somos seres previsíveis. O que você faz com um ano de casamento, como você escova o seu dente, com 20 anos você vai estar escovando o dente da mesma maneira. Tem gente que pega a pasta, aperta pelo começo, tem gente que aperta pelo fim. Um não gosta do que o outro faz. Olha só, é o cotidiano. A gente tem que estar buscando, dribar, porque nós vamos cair na rotina. Tem rotina. A nossa vida é feita de rotina. Mas a gente tem que olhar o quê? Outros aspectos, para que essa rotina, não nos martirize, não nos prejudique. Antes que as dificuldades abram distâncias e as incompreensões abram feridas, é importante que assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando providências para sanar os males em pauta. Bom, nós estamos com um problema aqui. Vamos resolver. O que você acha? O que você acha? Vamos buscar um denominador comum para quê? Para resolver esse problema. Não vamos deixar passar horas, dias, semanas, meses, ano, porque sempre acontece alguma coisa, aquele problema volta à tona. Então, vamos sentar e vamos buscar solucionar, resolver isso. Assim, abrindo o coração um para o outro, de maneira honesta e sincera, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Então, assim, vamos abrir o coração. Nós somos aquela pessoa que nós escolhemos para estar com a gente. Para ser nosso companheiro, nosso amigo. E vamos querer o quê? O mal dela? Que se dane? Não, não é assim. Vamos buscar resolver os problemas da melhor maneira possível, um ajudando o outro. Agora, vamos falar de como esgatar os valores da relação conjugal. É natural as ocorrências de desacertos em qualquer relação, só que precisamos observar por quê e em que frequência elas acontecem. Eu quero que levantem a mão em quem nunca brigou com o marido ou com a mulher. Então, está todo mundo com a mão abaixada. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já teve aquele dia que você está mais irritado, aconteceu alguma coisa e sem querer você pode ter descontado ou nela ou nele. Mas, isso é uma coisa que você faz todo dia ou é aquela coisa que acontece muito, mas muito de vez em quando? Isso a gente tem que prestar atenção. O primeiro passo é a partir para o diálogo fraterno, sem acusações ou cobranças, pois o erro sempre é dos dois. Ninguém de nós é perfeito. Todos nós erramos. Um dia pode ser aqui, outro dia ali, um dia é ele, outro dia é ela. Então, todos nós erramos. Então, esse diálogo fraterno, sem acusações, é ok, errou, perfeito. O que a gente pode fazer para não incidir esse erro de novo? que ele não aconteça novamente? Vamos conversar para esclarecer isso? Para pelo menos buscar que a gente não faça aquilo novamente. Tá? O segundo passo é identificar a origem dos conflitos. Falar sobre e se proporem a trabalhar nas modificações necessárias, pois às vezes elas são importantes não só para o casamento, mas para o próprio crescimento individual de cada um dos parceiros. É verdade. Cada um de nós é um ser único. Ninguém vai mudar em função do outro. Mas a gente pode fazer o quê? Em alguns aspectos a gente pode melhorar. Eu não vou melhorar por causa da minha esposa e a minha esposa não vai querer melhorar por causa da minha. Mas em alguns aspectos a gente pode fazer o quê? Ser um pouco mais maleável. Para quê? Isso aqui ela não gosta, eu não vou fazer. e vice-versa. Mas eu continuo sendo eu e ela continua sendo ela. Então são coisas que a gente vai fazer e querendo ou não é um crescimento que a gente tem. Vamos falar. Pode ser uma reforma íntima. É uma reforma íntima que a gente está fazendo com o parceiro. Olha lá. O perdão é o treino da compreensão. A gente tem que perdoar. como está no Evangelho. Perdoa para ser perdoado. Nós não somos seres perfeitos. Jesus, que é aquele ser mais perfeito que já veio aqui na Terra, perdoou. E quem somos nós para não perdoar? Sim, o nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes, a gente tem que engolir isso e perdoar. Porque nós erramos também. Tolerância é o treino da aceitação. Sim, a tolerância é algo que a gente tem que trabalhar não só de vez em quando, mas todo dia, todo dia, a tolerância com todos que estão ao nosso redor. Com mesmo aquelas coisas que a gente não gosta que fazem, a gente tem que ser tolerante. Porque cada um tem um período, cada um tem um tempo. E se aquela pessoa faz algo que eu não gosto, ela que vai ter que, com o tempo, se ela vê que aquilo não faz bem para ela, ela vai ter que mudar. Atenção, a atenção é o treino do diálogo. Sim, vamos conversar? Vamos conversar. Estou conversando com você, mas eu estou olhando para a televisão aqui, mensagem no celular. Vamos buscar fazer o quê? Na hora da conversa, vamos deixar as coisas de lado e vamos pensar e olhar no outro e só conversar para acertar aquilo que a gente precisa acertar. para que a gente possa estar focado naquele problema, naquela conversa e esquecer os detalhes que tem do lado, as distrações que tem do lado. O respeito é o treino da educação. É verdade. Respeitar o próximo, mesmo que a gente tenha que engolir alguma coisa, mas vamos respeitar. E a renúncia é o treino da doação. às vezes a gente pelo outro a gente deixa um pouco de fazer aquilo que a gente gostaria, mas por quê? Porque você sabe que aquilo faz bem para a pessoa. Você vai fazer isso todo dia, toda hora? Não. A gente não consegue fazer isso todo dia, toda hora. Mas o que a gente faz? Algumas vezes vamos fazer isso. Vamos pensar primeiro no outro e depois da gente? Quando os problemas chegam no limite? É natural que ocorram desacertos. Ao invés, porém, de separação, devemos buscar o reajustamento e a harmonização. A questão não é uma nova busca, mas de descobrimento do que já possui. Antes da decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. Sim, vamos tentar. Um vai ceder, mas o outro também vai ter que ceder. Se você vai ter que se melhorar, o outro vai ter que se melhorar. Porque uma parceria, desculpa, a culpa não é 100% de um e zero do outro, é os dois. Se um fez, o outro deixou e vice-versa. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar esperto, ficar de olho aberto. e se está incomodando, vamos sentar, vamos conversar. Eu não gostei disso. Eu quero te falar isso. Vamos fazer isso. O diálogo é a melhor receita que a gente tem para nós. Mas, olha lá, antes, aquele casal que já acalenta mais sentimentos, que não acalenta mais sentimentos um pelo outro, manter esse convívio em casos extremos pode acarretar males maiores. Isso é verdade. E alguns casais, parece que acabou, eles estão juntos só pelo corpo físico, que um está ali do lado do outro. Mas não tem mais aquela ligação, não tem aquele clima, aquele sentimento que um nutre pelo outro. Não tem isso. E ele fala, a verdadeira, a separação verdadeira já ocorreu em seus sentimentos. A separação de corpos não será mais que uma oficialização para a sociedade e para o bem-estar de todos. Evitar brigas, você evitar... Não tem mais jeito, ok? Evitar que aquilo apiore, que possa trazer consequências maiores do que já tem. Portanto, nas leis divinas, a separação só deve ocorrer quando os males estão sobrepondo a convivência fraterna com risco e prejuízos consideráveis para ambos. Prorrogando assim para a próxima encarnação o compromisso de hoje. Então, se aquele casal tem aquele compromisso para, numa encarnação, passarem juntas para ter o aprendizado, a evolução, se eles não conseguem, olha só como Deus é misericordioso. Ok? Vocês tentaram, não deu certo. Numa próxima encarnação, vocês vão fazer se programarem e buscarem sair de novo. Um como marido e outro como mulher. Um casal. Que assim seja. Então, o que a gente pode tomar como conclusão disso? Homem e mulher são duas entidades complexas. Verdade. São inteligência e emoção. Um deve aprender a entender o outro em suas limitações e não exigir posição que o outro não possa dar. Devemos ser rigorosos conosco e benevolentes para com o próximo nos nítulos de Jesus. Isso é verdade. o outro não cabe a mim querer mudar. O que eu posso fazer é por mim. Eu posso me melhorar, me mudar. Agora o outro cabe a ele querer. A minha parte eu estou fazendo. E esse próximo, o mais próximo é o esposo ou a esposa junto a quem assumimos um dever de amar, respeitar e servir. Emmanuel nos diz A felicidade existe sim, porém, para usufruí-la no outro mundo, precisamos aqui na Terra admitir que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. Então assim, no mundo que a gente vive de provas e expiações, eu vou falar que a felicidade é uma coisa relativa. Eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo, a minha família ser a mais feliz, mas eu sei que o meu vizinho ali não está feliz. Ou pessoas em outro lugar do mundo passando por tantas necessidades não são felizes. Então a felicidade é algo relativo. E ele fala que a gente vai usufruir essa felicidade sim, mas aonde? Em outro mundo, no plano espiritual. Então nós estamos aqui na Terra para aprender a nos relacionar, buscar, trabalhar, burilar os nossos sentimentos, burilar aquilo que a gente tem que melhorar para o quê? Para que a gente possa, quando chegar no final da jornada, fazer aquela síntese e ver que nós estamos saindo melhores do que a gente volta quando a gente veio. Isso a gente tem que buscar fazer. Esse é o nosso dever, essa é a missão que nós temos. E aqui, a rosa é o símbolo da vida. Os espinhos representam a estrada da experiência, os sentimentos e aflições, sofrimentos e aflições que cada um de nós precisava passar para compreender a verdadeira beleza da existência. Muito obrigado a todos. e aflições